e aí galera beleza galera galera vou fazer aqui uma entrega de uma carga aqui galera essa é a garagem eu tenho três caminhões é só comprei esse caminho agora recentemente foi cento e um pouco mais de 100 mil né eu tenho aqui eu tenho esse que é o primeiro tem um outro aqui que eu ganhei não tô achando ele agora bom vamos iniciar né galera com esse caminho aqui clicar aqui em dirigir enquanto assim então galera esse jogo aqui na minha opinião é o melhor simulador de caminhão para android com melhores gráficos o mundo enorme e para você ter uma idéia galera se demora mais ou menos entre 20 minutos a 40 minutos para completar uma missão então vamos lá escolher aqui uma carga o jogo tem alguns bugs aqui galera eu já mandei até um e-mail para o desenvolvedor para ele dar uma arrumada no jogo eu acabei de chegar aqui entreguei e vou aumentar aqui o volume um pouco e vou pegar outra carga né quando você completa a missão você chega em um local completa sua missão você já pode pegar outra casa então olha no mapa eu tô vendo ali uma partezinha verde ali eu posso chegar até lá e pegar uma carga para entregar vamos lá por aqui é bem aqui na frente eu escolho vejo escolher a cidade né ou assim se eu tiver curiosidade de conhecer melhor o jogo pode escolher a cidade senão o tipo de carga ou o dinheiro e olha aí galera o araxá carga de vidro ganha seis mil três e vinte e um vidro esse segundo é vidro também seis mil três e vinte e um também eletrônicos ganha cinco mil novecentos e aí vou levar esse aqui galera para arachá ganha nove mil e um pouquinho mais nove mil então vou clicar nela aceitar então vamos agora engatar não tem nada difícil no jogo na hora do jogo é jogar habilidade boa é quase perfeito galera se jogar aqui ainda está a versão beta a versão ainda é beta mas vai melhorar muita coisa eu tô jogando com o controle do playstation 3 mas ele não é compatível estou usando emulação de toque então vamos lá e a galera que não é inscrita no canal se inscreve deixa um like aí é quando você se inscrever aí marca o sininho aí para receber as notificações dos novos vídeos do canal beleza então esse vídeo aqui galera só para vocês conhecerem o jogo melhor eu acho que não vai dar eu acho que não vou até completar não vou gravar até completar essa essa missão né o destino porque demora muito conforme eu falei demora de 30 a 40 minutos se for perto vai demorar uns 20 minutos por aí é bem demorado então eu vou só demonstrar vocês um pouco do jogo né então fica ligado a um é que o jogo é muito da hora galera melhor simulador para android ou até melhor do que muitos simuladores para pc a coritiba jenville camborinhão olha que da hora olha que massa né tem algumas missões aqui galera bem interessantes locais que você passa o cenário isso é que isso é que torna o jogo é melhor né diferente diferente de muitos outros que tem aí para android que com licença da palavra é um lixo na verdade a maioria não presta não eu fiz um top 3 aí no canal deixei links lá para vocês baixarem ok deixei o link dessa beta também depois vocês vê aí no finalzinho desse vídeo aqui galera vai ter quatro janelinhas para quatro novos vídeos do canal novos não né quatro vídeos diferentes do canal e uma delas vai ser a do top 3 jogos de simulação de caminhão né para android aí vocês vê lá se vocês gostarem baixa o simulador qualquer um dos outros dos outros dois né são três no total mas o melhor na minha opinião é esse você entrega carga também zonas zonas rurais né passa por estradas de terra achei muito da hora sim galera um detalhe é aquela caminha azulzinho lá em cima a listinha tá cheia eu vou ter que botar o motorista para dormir se não a visão vai ficar apagando e aí eu vou causar um acidente né então ele já dormiu anoiteceu agora pegar aqui o farol então vamos lá o farol aqui tá meio bugado eu percebi que não que não é que não é é em todas as partes do mapa tem partes que ele fica melhor ou pior né as bordas dele bem quadriculada percebi também que não é em todos os aparelhos que ele que ele fica assim eu tô usando tv box m8s e nesse tv box ele acontece isso mas como falei não é em toda parte do mapa não algumas partes ele fica normal outras fica pior do que isso eu creio que seja porque o jogo tá em fase beta ainda não tá terminado eu também no e-mail que eu mandei para os desenvolvedores do jogo eu falei sobre isso também mas o jogo é sem dúvida já é o melhor simulador de caminhão para android não esqueça aí galera deixar o like que é importante para ajudar o canal beleza galera quando você começa a jogar esse jogo aqui você fica viciado que é jogar direto o jogo é muito foda muito viciante mesmo bom ele a quantidade que o motorista dormiu não sei se tamanho sendo de agora tá meio estranho aqui o cenário né não está totalmente escuro olha só os reflexos avermelhados aqui na montanha aqui do lado no lado direito como se tivesse amanhecendo o dia esse jogo aqui quando anoitece galera ele fica escuro mesmo totalmente escuro e aí e aí vou fazer agora para passar aqui no caminhão e aí olha que da hora galera e a galera que tá assistindo aí se não se inscreveu ainda no canal se inscreva não esqueça de marcar o sininho aí e aí para receber as notificações dos novos vídeos do canal beleza deixa um like que é importante também galera 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 eu acho que até eu conseguir entregar essa carga vai ser mais ou menos uns 40 minutos eu acho que eu vou elitar o vídeo dá um corte e deixar uns 20 minutos ok mais ou menos talvez talvez menos então aqui eu acho que aqui já pertinho vai ter um local que você paga pedágio para passar e na maioria deles o jogo para carregar o resto do cenário então lá eu vou parar de gravar e vou continuar gravando quando estiver perto de chegar no local de entregar a carga beleza essa carga aqui é o local que eu vou entregar vai ser em uma zona rural ok então vou andar uma parte aí vou gravar a parte que vou andar na estrada também a sensação desse jogo aqui galera é bem semelhante a é como se você realmente tivesse pilotando é dirigindo um caminhão é bem da hora a parte do pedágio é isso aqui galera eu vou é parar de gravar um pouquinho essa parte aí eu carregando novo cenário ok então vou retornar quando já estiver um pouco longe beleza fica aí que o jogo é bem interessante galera já dirigi mais ou menos uns 20 minutos eu acho que foi mais ou menos isso entre 15 a 20 minutos então já está começando amanhecer o dia já vai dar 5 horas da manhã eu acho que já estou perto da parte que eu vou entrar na estrada de terra ok para conseguir entregar essa carga então galera acompanha aí o vídeo está bem legal o jogo é bem da hora vocês conhecerem o jogo melhor e lembre-se que no finalzinho desse vídeo vai aparecer nos últimos 20 segundos 4 janelas e uma delas vai ser o top 3 jogos de caminhão que também tem mais dois jogos de caminhão que é muito da hora muito bom esse aqui na minha opinião é o primeiro lugar é o melhor de todos e lá vocês vão poder baixar essa beta que eu estou jogando e o número o segundo colocado que lá é um top 3 o segundo colocado é um jogo pago vai estar lá para vocês baixarem de graça vai estar lá também o link ok o terceiro lugar que é o menos bom mas também é um jogo muito da hora está lá o link para vocês baixarem também ok então galera se vocês pesquisarem na google play sobre simulador de truque simulation olha eu vou entrar aqui galera agora essa estrada se você pesquisar truque simulation vai aparecer sei lá 40 ou 50 jogos não sei montam lá então eu estive pesquisando e esses 3 desse top 3 é os melhores mesmo para android ok então já está olha aí já são 5 e 40 da manhã o sol já está raiando aí galera comecei no dia daqui a pouco já dá para apagar o farol olha essa parte aqui o farol não está tão bugado né mas tem hora que ele quer até sair do caminhão não sei como é que é isso bem louco mesmo galera não só tem essa parte essa estrada aqui não tem várias outras esse jogo aqui é muito foda o mapa é imenso da sei lá quantos tamanho de GTA 5 é claro que os detalhes gráficos né não tem como comparar com GTA 5 mas o jogo é não deixa quase nada a desejar né tem poucas coisinhas precisando melhorar mas ainda é uma beta né o jogo tem futuro pela frente então acompanha aí galera que eu já estou perto de chegar lá essa parte aqui galera tem se não me engano é tipo uma pedreira você tem umas máquinas olha olha o tamanho dessa máquina vê só só o pneu dela é da altura dessa carreta que eu estou dirigindo aqui e tem mais eu já vim aqui em outra missão vim trazer uma escavadeira creio que foi a empresa aqui né que pediu né comprou uma uma escavadeira para trabalhar aí eu tive que trazer aqui nessa bagaça deu maior trabalho galera máquina muito pesada em algumas partes aí é muito peso em algumas ladeiras o caminhão quase não anda e quando eu chegar lá eu vou pegar outra carga para trazer para cá eu não vim sem nada né eu não se eu vim sem nada eu vou gastar o combustível a toa né sem ganhar nada você tem que estar colocando combustível no carro não pode estar olha essa escavadeira aí ó parece que vai sair que eu vim trazer então você não pode estar dirigindo aqui só de brincadeira não que você vai gastar combustível e vai estar sem dinheiro como né é como se fosse realmente a vida real então vou chegar lá vou entregar e vejo lá que tem alguns fretes né tem pedregulhos que você tem dessa pedreira né para levar para outros cantos olha só galera eu tive um pequeno acidente ali quase que meu caminhão cai lá embaixo então eu dei um corte aí no vídeo beleza então vamos continuando aqui com cuidado agora é nas opções eu desliguei os danos da carga minha carga está em 100% ali mas se eu não tivesse desligado os danos da carga creio que teria danificado a carga né então eu vou agora com mais cuidado para não acontecer a mesma coisa né fica um pouquinho chato olha duas máquinas gigantes aí ó vou passar perto delas agora a gente estava freada uuuh eita foram mano pensei que eu pensei que eu ia cair lá embaixo agora olha o tamanho das máquinas essas máquinas existem de verdade galera esse caminhão aliás né caminhão esse ali para carregar pedras de várias toneladas já estamos chegando perto tem só algumas curvas aqui eu chego lá para estacionar como eu chego no local de entregar a carga galera tem lá um localzinho para você estacionar e tem uma opção para você entregar a carga sem estacionar aí você não ganha um bônus ok se você estacionar aí você vai ganhar um dinheiro bônus e já ajuda né para você juntar para comprar um caminhão melhor eu vi lá caminhões lá que eu preciso nível 13 se eu não me engano estou no nível 9 quase completo no nível 10 mesmo que eu tenha o dinheiro para comprar o caminhão não poderei porque eu não estou no nível então eu vou jogando passando as missões aqui entregando cargas e vou subindo de nível e vou juntando dinheiro né até poder comprar um caminhão melhor estou com três caminhões conforme falei no início do vídeo e finalmente eu cheguei galera então vamos lá estacionar tem um localzinho ali de dormir o motorista dormir se precisar né mas o sonho dele ali está só na metade né a caminhão azulzinho lá em cima então galera dei um cortezinho aqui rapidinho que o caminhão estava meio torto então olha só vê a mãe aí ó então basta você fazer isso ó deixar no último quadradinho lá na frente deixar o caminhão lá pronto ok então é isso aí galera obrigado por ter assistido até o final esse vídeo então agora eu vou lá na frente naquele pontinho verde vou ver quais são as cargas que eu tenho para levar daqui então eu estou meio viciado no jogo eu vou continuar jogando o jogo aqui ok eu vou só finalizar o vídeo olha só as cargas as cargas que eu tenho aí né eu vou finalizar o vídeo mas vou continuar jogando se eu vier que eu vou levar aqui tem que dar mais dinheiro aqui cascalho como eu não falei né isso deve ser um pedaço de pedra então agora eu vou dar uma ré a carga deve estar aqui atrás procurar aqui a câmera que dê para eu ver isso olha só agora eu tenho que engatar né engatar o caminho aqui nessa carroceria sei lá como é que se chama isso aqui olha só galera não precisa ser tão encaixado não que ela dá uma ajudinha beleza então é isso aí galera clique em uma dessas janelinhas aí para um desse vídeo do canal veja o top 3 se você se interessa de ver os outros jogos de caminhões e obrigado e até o próximo vídeo valeu vou continuar jogando aqui e aí e aí e aí